Vambora então Ali eu não entrei no portinho que é meio mancado Já pensou se eu parar aquela história ali no meio? Vocês iam me xingar nos comentários né Não posso E a curiosidade também de escutar a história até o final né Não não, apertei o botão errado Vocês já perceberam que eu sou muito bom em abrir essas portas com cinzel né Faltava um Primeiro com três Uau, nem acredito que a gente vai entrar no cofre de Tyr Outro daqueles É Tyr, mas falta o painel do meio Espera, pensei que Tyr fosse um deus, não um gigante Sim, mas ele era amado por todos, incluindo gigantes Além de mim, ele foi o único abençoado com a visão especial deles Ei, será que os gigantes fizeram um tríptico sobre mim também? Jono sepa Ah tá, tem mais coisa aqui? Não É aqui mesmo Vai em frente Na verdade, vem cá Vou ensinar você a ler isso Isso não é necessário Você me ensinou tanto Quero retribuir com alguma coisa Atreus Vamos Você já fala Não é tão difícil aprender a ler Eu sei ler, garoto Mas não essa língua Já é meio caminho andado Certo As runas representam muitas coisas diferentes Podem ser deuses Animais Ou então Ah, foi rápido demais? Desculpe Não é isso Está sentindo o cheiro? Tô sim Cheiro de Chuva? Nossa, mano Você estragou tudo Eu mereço aquele martelo Mas agora Vão achar que só consegui Porque o Magnes foi Você é uma piada Mas se eu te matar Ninguém vai rir de mim Não Druma Ou você é burro Isso é coisa do seu pai Ou você puxou a sua mãe Ela é feia e burra Cala a boca Você não Sabe nada Da minha mãe Ah, é mesmo? Mas eu vou saber muito sobre você Você vai ser o meu novo irmão Depois que eu matar o seu pai Para! Ops Eu acho que quebrou Não Para trás Isso não acabou Cara, o garoto Atreus É, ele foi ativar Um negócio ali Você tem que levá-lo Até freia rápido Não tem outro jeito Nossa, olha que legal Até a pele dele está Pálida, né, mano? Parece um vampiro Que ele está passando mal Vai, Atreus Vai, Kurtus Corre seu filho Mano, está desmaiado Velho Vamos Não, não Aí é sério Aí eu Eu É uma sugestão, né? Eu não Eita Longe de Ser desenvolvedor de jogo Nem nada Pegue o barco A casa de frente É uma sugestão mesmo Aqui eu acho que deveria colocar ele Tipo, a opção da gente correr com ele Porque o filho dele desmaiou, né? Mano, ele está querendo chegar lá O mais rápido possível Olha isso Que está pálido, mano Moleque Sabe? Não, não é nem questão de Eu falei brincando Desmaiado de jogo Mas não tem nada Sei lá Uma sugestão só O que vocês acham? Comenta aqui embaixo Que ele deveria Deveria Tipo, não precisa ser obrigatório Aí, corre Mas tipo, a opção, né? Se você clicar Para o personagem correr Porque O filho passou mal, né, mano? Quer chegar lá O mais rápido possível Na casa da freia O Dean está de olho em você, meu chapa Ainda mais agora que você matou a família dele Ele não consegue ver a floresta de freia É a nossa melhor opção E se tem alguém que pode curá-lo É ela O que está acontecendo com ele? Já vi isso imortais Algum conflito da mente Se expressa como uma enfermidade física Nunca em um deus Mas Um deus que se achava mortal? Que situação complicada Já estamos chegando Será? Gente, comenta aí É sério O que eu falei é Tipo, plausível Deveria dar para correr agora com ele, né? Porque, pô O moleque está desmaiado Para chegar o mais rápido possível Ou Nada a ver Estou brisando É um detalhe pequeno, né? Realmente não faz diferença na gameplay Nem nada Mas sei lá Mas, ó Nervoso ele está Olha que legal Respiração do Kratos Como é que está? Alguém chamou a serpente Preocupado Muito legal Ele está tentando manter a calma Mas ele não está conseguindo Então corre Kratos, mano Vamos, filho Aí, agora está dando mais rapidinho Freia Abra a porta Nos ajude Está ouvindo, mulher É urgente Eu sou uma deusa Vai embora O menino está bom Freia Está doente Entre Não é uma doença comum A natureza do menino A sua natureza Luta dentro dele Eu fiz isso Pode me ajudar Claro Tem um ingrediente raro Que só existe em Helheim O guardião que protege a ponte dos condenados Quer o coração dele É o... O reino dos mortos Você conhece? Esse não É um lugar de frio O fogo não queima E nenhuma magia Dos nove reinos Pode criar uma chama Quanto aos mortos Seu machado de gelo Vai ser inútil Você precisa de outra coisa Então devo voltar pra casa É agora, galera É agora, mano Mexer no passado Que jurei Deixar enterrado Quem você foi Não interessa Ele não é seu passado É seu filho E ele precisa do pai Essa runa Abre a ponte Pra Helheim Quando estiver lá Não atravesse de jeito nenhum A ponte dos condenados Não tem como voltar Entendeu? Garoto Remer Vá depressa Tem um caminho no jardim Que leva ao meu barco Pegue Volte pra casa Mexa no passado Faça o que precisar Mas traga O coração do guardião da ponte E seu filho pode sobreviver Agora Freya Na última vez eu fui Não Tem razão por desconfiar de uma deusa Não precisa explicar Não pra mim Não por isso Eu vou cuidar dele Promessa de uma mãe Agora É o que? É aquela cena Que eu vi Ou não vi né Mas eu ouvi Que algumas pessoas Choraram aí Na hora Teve uma galera Que chorou Nessa cena Que vai chegar Daqui a pouco Que a galera Ficou bem emocionada Você já sabe O que vai rolar Daqui a pouco Certeza 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 E aí Amém. 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 Atena. Sonha na minha cabeça. O Parco da Freia é o maior estilo, tá vendo? Florzinhas. Ah, dá pra olhar em volta, maneiro. É, mano. Alguma coisa mudou, né? Já vai ficando aquela cor vermelha. Agora não vai ser só o machado que eu vou usar, né, mano? Agora você corre, né? Os caras estão na minha casa aqui, mano. Sai da minha casa, mano. Estou longe faz tempo, tio. E vocês querem ficar achando meu saco? Você é louco, tio. Faz tempo que eu não venho pra casa. Esses caras ficam enchendo meu saco aqui. É. 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 Passa. Passa! Compaço갔ado. Calmaí. Passa aqui. Aberra. Calma, cinquenta, de cerca de uma circulação, senotião. Sacai ou. Colma, cinquenta, de cerca de em Valeu. wore nellearem, pensou acríque. Mas é agora Agora é aquela hora que você larga o controle Agora é a hora que você larga o controle Agora é a hora que você larga o controle Agora é a hora que você larga o controle Agora é a hora que você larga o controle Não acredita nela não, Cleitinho Não acredita nela não Pode vir agora Nossa, agora é pra atacar em área Agora é pra atacar em área é uma beleza Mano Mano, meus outros God of War, é só L1 triângulo, gira, 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 é só o Beyblade só Mano, vai ficar muito da hora, velho, pra mim Se eu tivesse com isso aqui como eu enfrentei o Valdur, mano, era caixa, velho Nossa, essas lâminas vão ser bem úteis em Helheim Olha, eu acho que vi uma porta pro reino entre os reinos, ali, bem no seu jardim Pegue o atalho de volta ao templo de viagem entre reinos e vamos pra Helheim, ok? Vamos ver onde é que é pra ir Eu tava vendo, mano, também os vídeos na internet do jogo Eles tiveram que pensar como eles iam adaptar É... O... Como eles iam adaptar Porque a câmera era diferente, né? No... A câmera era diferente nos outros jogos do God of War, né? Então você combava, mano, pegava seis, sete caras, mano Um combo sobe, Beyblade, gira, 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 bate E aí nesse aqui eles estavam pensando, né? Como adaptar, né? Dar esses meio um golpe parecido, mas com essa câmera diferente E deram um jeito aí, né? Muita coisa pra pensar quando faz um jogo Pelo amor de Deus Você não tava falando comigo naquela hora Quer desabafar sobre alguma coisa, cara? Posso garantir que eu sou um confidente insuperável Bom, você sabe onde me encontrar A propósito, eu já desconfiava que você fosse grego Athena, você se entregou com essa É, o portal apareceu em algum lugar, né? Nice Quê? Ei! Que cheiro de magia estrangeira! Minha santa vovozinha O que é isso? Nunca vi coisa assim Deve ser herança de família Não E nunca vai ser Olha Eu e meu irmão criamos o Mjolnir pro babacão Eu entendo de qualidade E isso Isso é especial Ué, cadê o merdinha? Ele adoeceu Não O que houve? O que houve? A Ezir? Não A culpa é minha E é meu dever Ao reino dos mortos Mano É o raio Vixe, a coisa é séria É Deixa eu ver Será que eu consigo upar? Eu vou ficar de olho em você É, ainda não, né? Óbvio que não ia dar ainda Tudo muito caro, mano Tudo muito caro, mano Efeito passivo Efeito passivo que restar um pouco de saúde Tá, não Agora eu quero ver uma coisa Porque eu quero ver Não, o cabo não Tem aquele espaço Nossa, tô com bastante SP Para as habilidades Mano, dane-se, velho Não precisa ir em dois Para descrever um track poderoso É, a coisa é pegar tudo aqui Bele 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 Bele